Então, eu resolvi fazer esse lamen que eu comprei lá no China, de porco, tá? Ele vem dentro desse embaladinho assim, né? Ele é de macarrão de arroz. Vem também três pozinhos, né? Vem um pozinho de tempero e vem um molho já também de secado, né? Ressecado. Vem também aqui legumes desidratados e a gente coloca aqui o molho. Aqui o ibeidouro é de água quente e, gente, é muito quente. Quente de verdade. Não sei se vocês conseguem ver a fumacinha saindo aí, tá? Então, aí eu botei água quente, dei uma mexidinha. É bom que eu não preciso de fogão. Aqui no hotel não só tem o micro-ondas, né? E aí eu usei a própria saquinha pra tapar. Dei uma mexidinha assim. Depois eu coloquei de novo pra abafar um pouco mais e deixei três minutos, que é o tempinho do lamen. E, meninas, ele ficou maravilhoso. Ele fica molinho. Olha isso. E, finalmente, eu vou experimentar. Olha como tá bem quente. É quente, gente. Essa água sai fervendo. Dá pra fazer café, dá pra fazer chá. E o melhor, dá pra fazer um lamen, né? Falando de sabor, ele é muito gostoso. Vale muito a pena, viu? Vale muito a pena, muito gostoso. Tô experimentando o lamen. Esse é de porco. Muito bom, muito bom. Nesse friozinho aqui. Uma delícia. E aí E aí